E aí galera, 100% de boa? Então pessoal, videozinho rápido aí pra vocês, vou abrir algumas caixinhas aqui, tenho 29 caixas, tenho 10 dessa aqui de arma futurista, que pode vir a K, pode vir a Sniper aqui, a K, pode vir, ó, as arminhas aí bem da hora, certo? A Famas e tal, seria a caixa imperial de Roma, tenho 10 caixinhas dessas, tenho 10 da Famas, acabei comprando aí na promoção que eu tive de 74%, né, ali na loja, e tenho mais 9 caixinhas aqui da caixa tripla de Halloween, então vou tá aí abrindo com vocês, certo? Gostaria muito de pegar esse skin aqui, que é uma skin aí bem da hora, cabeça de abóbora, vamos então começar a abrir, né gente? Espero que eu tenha aí pouco de sorte e consiga alguma coisa aí permanente. Bora então começar pelas caixinhas aí de Halloween, gente. E aí, 3 dias, 3 dias aí a Moonwalk. Tô abrindo aqui a caixa de arma mesmo, né? Mais gente, 4 dias a Moonwalk. Cara, eu queria pegar a Famas permanente aqui, ó. Moonwalk, né? Vamos ver se a gente consegue, cara. Tá meio difícil. Não é fácil, né? Tem cara que em uma caixinha já consegue. Tinha 10 caixinhas aqui. Até agora, nada, 3 dias, 24 horas, 7 dias, 3 dias. É, não consegui, gente. Agora, vamos abrir essas 8 caixinhas aqui. Eu já abri uma, certo? Que aqui é a tripla de Halloween. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí permanente. Fragmento. 3 dias ali de novo, sapatinho da bruxa. 3 dias de novo. Mapa do tesouro. 3 dias, elefante rosa. 3 dias de novo, elefante rosa. 7 dias, elefante rosa. 3 dias, sapato do guerreiro abóbora. Agora, as últimas 10 caixinhas de arma, gente. Espero que nessa aí, pelo menos, venha essa K permanente, né? Alguma coisa permanente aí, cara. 3 dias. 7 dias. 24 horas. 24 horas de novo. 7 dias. 24 horas. Pra vocês verem, né, gente? Eu não sou um cara de sorte, cara. Não sou um cara de sorte. 24 horas da fama. 7 dias. 3 dias. E a última? 7 dias, é. Então, pessoal, infelizmente, não veio aí nada permanente. Abrimos aí 29 caixinhas. E o azar foi muito grande, né, cara? Mas faz parte. Se possível aí, compartilha o vídeo com a galera. Deixa um like, tá, gente? Deixa um comentário aí também. Criei um grupo novo aí pro WhatsApp, um grupo 2. Quem quiser aí tá entrando no grupo, acompanhar as lives do canal, NiceCraft e tal. Trocar informação, trocar ideia, fazer novos amigos aí no jogo também. Só entrar no grupinho, tá aí na descrição, tá, gente? Lembrando, fanpage, grupo discord, todos os links aí na descrição. Então, pessoal, muito obrigado aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti